Vou te comer Peraí, não vai aparecer nada isso aí, hein? Ô Rafa, Rafa, não vai aparecer nada, né? Rafa Ô garoto, que porra é essa? Que isso, cara? Que isso? É isso que o chat quer ver, tá ligado? É isso, porra Que porra é essa? Eles sabem que é o Muca, mano? Vai reclamar agora Olha assim, você tá muito ousado, tá fazendo isso só porque eu moro em outro estado, né? Você morasse aqui do lado, eu viro que tá com a sua coragem toda Depois sou eu que atiça a meninada, mano Depois eu fico com fama de atiçar a meninada Isso Eu não faço nada disso Caralho, docinho, meu amor Teremos que trocar uma ideia mais tarde Assim que acabaram Vai não, mano A entrevista pro churrasco dele? Essa é a entrevista pro churrasco dele? Tem muita roupa, os caras falando lá no Instagram Doido Ela gosta, ela gosta Vocês gostaram? Não percam o próximo episódio porque nós também não! E aí Legenda Adriana Zanotto